É mais comum esses problemas que você falou, do dia de furo, com operadores day trade, do que com operadores que usam análise gráfica, mas fazem operações mais longas, swing trade, ou até posição mais longa. Eu imagino que sim, mas eu gostaria de entender. Sim. O que acontece? O trader, quem faz day trade, tende a fazer o quê? São operações que você tem que resolver tudo muito rápido. Então, você entra em uma operação rápido, em menos de uma hora, você já está saindo e está recolhendo alguma coisa do mercado ou não, dependendo de como você opera. Tem pessoas que fazem operações bem curtinhas, enfim. É uma pressão muito grande. Então, a tendência pessoa ter uma pressão emocional maior também existe. Então, isso se repete muito, isso é muito comum. Quem faz day trade ter uma pressão muito maior e descobrir, inclusive, diversas emoções que nem sabia que sentia com tanta intensidade no mercado financeiro. Então, tem muito trader que percebe que é uma pessoa levemente ansiosa na vida e extremamente ansiosa no mercado. Por quê? Porque o mercado acaba potencializando essas emoções e esses sentimentos. Porém, não exclui o fato do trader que faz swing trade. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que faz swing trade que várias vezes já deu o stop dele, era para ele sair da operação, e ele ficou casadinho, esperando voltar. Então, ainda assim, eles também têm uma certa pressão, mas nem se compara com day trade. Legal. É isso que eu imaginei também. É esse... O feedback, pelo menos, que eu tenho dos alunos. Mas também muita gente que tem os mesmos problemas que se tem no day trade. Por exemplo, chega no ponto de stop, o cara acha que o preço vai lá só pegar o que o mercado conspira contra ele, porque ele é um sardinha e o mercado é grande, é um tubarão que vai pegar o stop dele e vai voltar e ele tira o stop. Mas, em compensação, quando está ganhando, é super medroso. Ah, eu vou sair porque lucro bom é lucro do bolso, ou qualquer outra frase dessas que servem só para justificar o teu medo. Você está com medo, na verdade, você está com medo de dormir comprado, e aquele lucro de, sei lá, de seis reais virar um prejuízo amanhã. Então, você prefere falar que lucro bom é lucro do bolso e sair com seis reais quando você imaginava, no início da operação, ganhar seis cento. Você está saindo de verdade porque você está com medo, né? Isso acontece muito. Bom, enfim. Mas como você falou, no swing trade o cara toma uma decisão por dia e no day trade ele toma dez, quinze, vinte. Tem gente que toma até mais. Agora, Karina, eu estava dando uma olhada no seu Instagram, para pegar mais coisas aqui, até um pouco do que você fala, e vi lá uma postagem, até um pouco mais antiga sua, que fala sobre mudança de hábito. E aí, lendo a sua postagem, você fala sobre um livro que quando alguém me pergunta, André, qual é o melhor livro que você já leu sobre análise técnica? Aí eu falo, bom, é tal livro, do Alexander Helder e tal. E sobre mercado? Vou falar, não, o melhor livro que eu li sobre mercado não é escrito para pessoas de mercado, se chama O Poder do Hábito. Porque eu acho que você mudar alguns hábitos e criar alguns hábitos para o mercado, porra, te tira da parte emocional e te deixa, enfim, fica tudo mais fácil porque você criou um hábito. Você só vai fazer aquilo que você se acostumou a fazer. Então, qual é a importância de você, primeiro, mudar alguns hábitos que, de certa forma, vão te atrapalhar no mercado e depois de criar hábitos de fazer alguma coisa de forma mecânica que te impede de ter esses sentimentos que, de vez em quando, a gente tem. Perfeito. Primeiro ponto, eu quero... Você falou que o melhor livro que você já leu nesse assunto foi O Poder do Hábito. Você já leu Hábitos Atômicos? Não, mas eu já vou anotar aqui. Leia, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada... Eu estou com a caneta na mão. É. Eu sou apaixonada pelo livro O Poder do Hábito. É um dos melhores livros que eu li. Mas depois que eu li Hábitos Atômicos, eu fiquei pirada porque ensina muito, muito, muito sobre hábitos, sobre a mudança de hábitos. E, além disso, tem várias coisinhas de programação neurolinguística ensinando como mudar isso dentro do livro sem falar que é PNL. Mas é muito, muito, muito bom. Então, eu super indico para vocês. PNL.